É comum vermos hoje em dia publicações na internet dizendo que cristão não pode ser de esquerda. Eles apresentam alguns argumentos, mas são verdades? Confira neste episódio informações reais se cristão pode ou não ser de esquerda. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ser pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Um dos principais argumentos de quem fala que cristão não pode ser de esquerda É que a esquerda é contra a família E entre os motivos seria a defesa da legalização do aborto e das drogas Só que isso é uma mentira por diversos motivos, como vou explicar agora Primeiro que a questão da legalização do aborto e das drogas não é uma pauta exclusiva da esquerda Na Europa, diversos países governados historicamente por políticos de direita, conservadores Como Alemanha, França, Reino Unido, possuem uma legislação mais flexível Tanto sobre o aborto quanto sobre as drogas Assim como existem políticos de direita ou até mesmo eleitores que defendem a legalização E você também vai ver o inverso, pessoas de esquerda que são contra Talvez sejam minorias nos dois casos, mas o ponto é que não é algo consolidado para ser de direita ou de esquerda O que aconteceu, na verdade, aqui no Brasil é que a esquerda brasileira resolveu fazer o debate franco sobre o tema Expor para a sociedade os problemas causados por esta proibição Já a direita viu ali a oportunidade de buscar um eleitorado que ela não conseguia através das pautas econômicas Que são os mais pobres As pessoas de classes mais baixas haviam consolidado, em sua maioria, a escolha pela esquerda Nas eleições de 2002, 2006 e 2010, principalmente E inclusive, algumas dessas eleições o PT venceu com o apoio de líderes de igrejas Vale destacar que neste período, mesmo governado pela esquerda O país não legalizou o aborto e nem as drogas Só que, como a direita não conseguia, na pauta econômica, alcançar esse público Usou dessas pautas para tentar demonizar a esquerda O ponto é que seja governado pela esquerda ou pela direita O debate sobre a legalização do aborto e das drogas vai acontecer no Brasil e no mundo Inclusive, vale conferir um pouco aqui sobre esses debates nos episódios que já fiz sobre o tema Outra questão levantada sobre a esquerda ser contra a família é a orientação sexual É comum ver pessoas dizendo que a esquerda quer destruir a família Quer que todo mundo vire gay Aí mostra livro, fala de kit gay E, novamente, isso tudo é uma grande mentira A esquerda não faz nenhuma campanha ou defesa para que você mude Pelo contrário, ela quer que você seja exatamente o que você é Só que mais do que isso Ela quer que você seja respeitado e tenha direitos iguais Portanto, o objetivo da esquerda não é fazer com que seu filho seja homossexual Mas que caso ele veja um homossexual, ele não agrida, não ofenda, não o exclua Ah, mas dentro da minha religião eu acredito que Deus fez o homem e a mulher E o homossexualismo é pecado É um direito seu ter a sua religião Porém, você não pode impor que outra pessoa siga o que você acredita Lembre-se, sempre Imagina-se, por um acaso, se você morasse em um local que a sua religião fosse minoria E o país obrigasse você a ser algo diferente do que você é Te proibisse de estudar ou que te forçasse a usar determinada roupa ou algo do tipo Então, é isso A esquerda é totalmente a favor que você seja livre para ter a sua religião Sem perseguição Como quer que a pessoa seja livre para ter a orientação sexual dela Sem ser perseguida Já ultimamente, a fake news do momento É de que a esquerda vai fechar as igrejas Essa é a pior de todas Você vê em algum lugar alguém falando isso Você dá um toque nela porque essa pessoa está sendo enganada Isso porque o principal de tudo é que isso sequer é possível A constituição brasileira não permite a perseguição de nenhum tipo de religião É algo que nem o presidente pode mudar Segundo, que a esquerda já governou o Brasil por 14 anos E nunca fechou nenhuma igreja Muito pelo contrário Muitos líderes evangélicos fizeram parte da base governista por um tempo Inclusive foram ministros de Lula e Dilma Além disso, dá uma olhada no número de igrejas Que você via pela rua em 99, 2000 E a quantidade que você passou a ver por volta de 2014 e 2015 Ou seja, não foram fechadas Pelo contrário, elas aumentaram E sejamos práticos, né? Pesquisas apontam que o Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos Nenhum político seria burro de fazer um confronto desses Mesmo que pudesse Um outro ponto, que aparece em muitos textos e vídeos É falando de que a esquerda não acredita ou que é contra Deus E aí falam de publicações marxistas Que lá atrás teorizavam sobre a crença em uma religião Só que primeiro, que nem toda a esquerda segue exatamente Marx Dentro da própria esquerda existem várias divisões Várias correntes de pensamento Segundo, que o ateísmo Ou seja, não acreditar em Deus novamente Não está ligada exclusivamente à esquerda Existem ateus de direita Assim como existem políticos de esquerda Que são cristãos Portanto, o ato de crer em Deus É totalmente individual Livre E definitivamente a esquerda não faz uma campanha Para que você não acredite em Deus Você é livre para isso Algo muito comum também é falar sobre ditaduras em outros países E falar de perseguição a cristãos neles Porém, sem entrar aqui no método Sobre o que ocorre na China, Coreia do Norte Ou Venezuela Ou qualquer outro país Cada país tem uma realidade Como disse, existem diversas esquerdas Assim como existem diversas direitas Muitas delas ditatoriais O ponto principal é que o Brasil Não vai ser uma Venezuela Não vai ser uma Coreia do Norte Afinal, nunca foi E os principais partidos de esquerda no Brasil Sequer possuem ideias parecidas Então, cuidado quando alguém falar que você não pode ser algo Perceba que neste episódio Eu não falei que você, cristão, tem que ser de esquerda Apenas procurei mostrar que os argumentos que te proíbem de ser de esquerda Não são verdades E aí, não estou acusando seu pastor ou líder religioso de nada Ele pode simplesmente ter acreditado em uma mentira também Portanto, não caia nesse terrorismo A diferença de esquerda e direita está na questão econômica As prioridades do governo E aí basta você comparar como estavam os preços nos mercados As oportunidades de estudos e trabalhos De quando o Brasil foi governado pela esquerda Com agora, com a direita de Bolsonaro no poder Então é isso Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam E assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História Valeu!